Quando você não liga, quando você não procura, quando você não manda mensagem, isso acontece. Esse é o título do vídeo de hoje. Mas o que é que acontece? O que de tão importante vai acontecer na vida de uma mulher em relação ao homem que ela está conhecendo, que ela está se relacionando? É muito importante que você preste bem atenção, porque vai depender muito do teu posicionamento nesse exato momento na tua relação para que as coisas possam dar certo, para que esse homem vá tratar você como prioridade, para que esse homem vá respeitar você, vá querer namorar você e todos os outros passos que ele dará. Mas é importante que você saiba se posicionar, é importante que você saiba a hora de procurar, é importante que você saiba a hora de você ligar, mais importante ainda, a hora de mandar ou não uma mensagem. E é esse detalhe que você vai aprender agora aqui comigo, nesse momento. Seja bem-vinda, meu nome é Jô Birol Buquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres, eu quero agradecer você, que já conhece também o canal Jô Birol para Casadas, um canal especialmente para você casada, que está preparada ou se preparando para encarar um relacionamento sério. Meu amor, convidar você também para conhecer Nelma Albuquerque, a minha esposa, um canal onde você tem do seu lado uma sexóloga e uma psicanalista de mão cheia preparada para ajudar. Dá uma olhada aqui no YouTube, Nelma Albuquerque. Mandar um beijo para essa lindona que eu estou vendo aí, cheia dos corações brilhando nesse zoninho, descobrindo o meu canal. Amor da minha vida, seja bem-vindo a Tapete Vermelho para você. Inscreva-se e ative as notificações, porque você é muito bem-venida, tá? Pois é, quando você quer tirar a base de um homem, quando você quer tirar um homem do prumo, do lugar, do lugar comum, fazer com que esse cara se mexa, fazer com que ele vá atrás de você, que ele corra atrás de você, você precisa tirar dele a barra de sustentação, porque o periquito está ali. Só que o tempo todo você dá essa segurança para ele. Você precisa tirar essa segurança. Você precisa ameaçar essa instabilidade. O que você vai oferecer para esse homem? Um pouquinho de ignorar, um pouquinho de não estou muito afim, um pouquinho de vamos ver no que vai dar. Mas como que eu uso esses elementos? O que acontece de positivo, Jouber? Peraí que eu vou te explicar uma coisa. No momento, a mulher, quando está entrando numa relação, quando a mulher está vivendo uma relação, ela se preocupa com todos os detalhes. O homem está ali de passeio. A mulher não. A mulher se preocupa se ele vai procurar. A mulher se preocupa se ele vai responder. A mulher se preocupa em oferecer-se para fazermos alguma coisa, em programar o encontro. A mulher está o tempo todo se preocupando se a relação acontece ou não acontece. Diariamente, em meu consultório, as mulheres me perguntam, Jouber, tá, mas se eu não fizer isso, eu não corro o risco seríssimo de ele não me procurar? Ah, tem que respirar fundo. Tem que respirar fundo. Por quê, meu amor? A distância de que eu estou aqui, para você que está aí me assistindo, é a mesma de você para mim e de mim para você. Nós estamos um frente ao outro. Se eu tiver que dar três passos para ir até você, são três passos que você também pode dar. E por que que eu, mulher, tenho que ficar o tempo todo me preocupando? E se eu não procurar? E se eu não for atrás? E se isso e se aquilo ele vai sair com outra? Ele vai me deixar? Ele vai me abandonar? E se ele não aparecer? Ele é metido? Ele é muito rude? Ele é machista? Ele é egoísta? Ele é narcisista? Você fica o tempo todo tentando facilitar a vida do seu homem. E aí é que mora o grande perigo. Você não tem que baixar aquela síndrome de enfermeira, de mulher perfeita. Você tem que fazer a tua parte. A tua parte é o quê? Estar preparada para ser amiga, estar preparada para ser parceira e para dar uma oportunidade desse cara conquistar você. Não ao contrário. Não é você que tem que correr atrás do cara. É ele que tem que se manifestar. É ele que tem que continuar correndo atrás. Mas não foi assim no início? Do nada esse cara começou a bater, bater e quero você. E você é linda e você é maravilhosa. E agora? Por quê? O que mudou? Não mudou nada. O que mudou é o teu cagaço, é o teu medo, é a tua incapacidade de se posicionar. Então oferece para ele um pouquinho de não ligar. Não é você que tem que ligar para ele. Ou todo dia, vai bonitinho, bom dia, como é que você está? Beleza. Ah, não esquece de tomar um cafezinho. Não, cara. Não. Está errado. Está errado. Assim como você não deve ser fria, assim como você não deve ser grosseira, você tem que, às vezes, mandar um bom dia. Mas, muitas das outras, a cada duas, uma, você receber o elogio do cara, o bom dia do cara, o preocupar-se do lado de lá, não apenas você. Quantas vezes você fica olhando se o cara está online ou desonline? Você fica ali o tempo todo para ver se o cara está on. E aí você vai lá e fica olhando, olhando e puxa assunto. Ai, bonitinho, tudo bom? Ou, emoji para você, ó, um bonequinho. Ah, esse bonequinho aqui é a tua cara. Se vendendo mais barato que na feira. Pelo amor de Deus. Ele está online? Opa, nem vi que você está online. Você não precisa puxar e mandar mensagens para o cara o tempo todo. Deixa ele sentir a tua falta de leuza. Vai por mim, pelo amor de Deus. Assim, tipo, eu estou sentindo a tua falta, criatura, que você ainda não apertou aquele dedinho que está me agoniando, esse dedinho que não aperta ali no se inscrever, meu amor. Escreva-se no se inscrever e se... Bem-vinda. Tá certo? Outra coisa que é importante aqui, ó, é quando você não vai atrás, quando você não fica pagando o pau, quando você não fica stalkeando, quando você não fica lá o tempo todo dizendo, ah, você é lindo, você é maravilhoso, ai, que foto maravilhosa. Para de convidar esse cara para tudo na tua vida. Para de endeusar esse homem. Para de colocar esse cara num pedestal. Para de achar que ele é o único. Porque quanto mais você afaga o ego desse homem, quanto mais você endeusa esse homem, mais difícil vai ser você controlar essa criatura, mais difícil vai ser você conquistar essa criatura e mais impossível até será desse homem tratar você com prioridade e olhar para você como uma namorada. Ele precisa, sabe, urgentemente de que você ofereça menos. Tira a ração do teu gato, diminui a porção e você vai ver o que acontece. O que acontece é um homem desesperado, preocupado, mal acostumado, não sabe lidar com essa tua distância para o que está acostumado às mulheres paparicá-lo. E aí você faz o contrário, você desestabiliza o homem. Você deixa esse homem transtornado, preocupado e no mínimo querendo saber por que que essa mulher ainda não está comendo na minha mão. Aí é que o samba começa. Aí é que você chama ele para dançar. E aí é que você vai fazer ele correr atrás de você. Mas parece que está cada vez mais difícil de vocês entenderem o que eu quero dizer. Me deem uma chance de ajudar vocês. Me deem uma oportunidade de mostrar para vocês. Façam pelo menos uma semana esse teste para você ver como as coisas começam a ficar mais claras. Quanto mais você se vende barato, menos você é valorizada. Menos, menos. Tá bom? Grande beijo. Amor e paz.